E eu vou dedicar essa música aqui a minha mãe que tá aí Qualquer canção É mera coincidência No vão Entre o som E o silêncio Que eu quero cantar Silêncio Que eu quero cantar Silêncio Mesmo eu querendo ficar Acho que eu devo partir Acho que eu devo saltar Mesmo que eu possa cair Acho que eu vou cimentar Ainda que vá ruir Acho que eu posso assarar Ainda que eu vá ferir Minha mãe Minha mãe Minha mãe Maria Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Maria Minha mãe 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 Vem, meu querido, ficar Acho que eu devo partir Acho que eu devo saltar Ainda que eu vá cair Acho que eu vou cimentar Mesmo que possa ruir Acho que eu possa assarar Ainda que eu vá ferir Minha mãe Minha mãe Minha mãe Maria Minha mãe Minha mãe Minha mãe Maria, Maria, Maria Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Maria Maria, Minha Mãe, Minha Mãe, Minha Mãe, Maria Minha Mãe, minha Mãe, minha Mãe, minha Mãe, minha Mãe, minha Mãe, Maria, Maria, minha Mãe, minha Mãe, minha Mãe, minha Mãe, minha Mãe, Maria Minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe Minha mãe Maria 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 Ana Eliane Ana Marcon Liana Fofó Arlete Donalita Evanilda Leda Ebra Preta Risa Adriana Cláudia Maria